Dolzintes Brasil trazendo o Kate Sweet Twisted, hoje destacando a versão diferente aí pra vocês, Flava Hood Sexual Remix, muito legal aí, com a batida totalmente diferente, lembrando que esse disco está na capa original com sticker disponível aqui na Dolzintes Brasil. O que é isso? O que é isso?